Dá-me esse teu calor, eu quero um verão azul Recebe o meu amor, sente este verão Dá-me esse teu calor, eu quero um verão azul Recebe o meu amor, sente este verão Ação, no clico da claqueta, presta atenção a este show de marionete As histórias são vividas, conduzidas O teu é crã, dia-a-dia, refletidas Está na hora de novas aventuras, as alas terminaram o verão é de loucuras Aperta bem o cinto e entra na viagem Neste mundo alucinado, anda tudo em miragem Neste verão eu estou a fim Dê-me o poder, eu vou curtir Solta a energia em mim Sempre que o calor portar na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor, eu quero um verão azul Recebe o meu amor, sente este verão Dá-me esse teu calor, eu quero um verão azul Recebe o meu amor, sente este verão